Pare, olhe e ria, estrelando Os Três Patetas, versão brasileira AIC São Paulo. Tchau! 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 viu? Eu também vou tomar banho. Jerry? Jerry! Ih, não grite! Não grite! Como foi que voltou pra cama? Foi fácil. Quando saí do banheiro, entrei à esquerda no tocador. Ah, Jerry, eu não compreendo. A cada dia é mais difícil tirá-lo pra fora da cama. Agora vamos, precisa tomar banho pra ir à escola. E nada de mais. Vá se aprontar. E depressa, ouviu? Espere só até ver o que vai comer, viu? Vamos, nós? Ah, prontinho. Vamos ver. Ventilada, espaguete, alcachofra, cebolas, leitonas, ramaleta de porco e areque. Vamos, depressa. Ah, aqui estamos, prontinho. Olha esse. Um belo rabanete. Um belo rabanete. Põe na botinha. Põe, põe. Ei, irmão, olhe o jornal. A polícia procura o bebê raptado. Ah, não é nada. Isso acontece sempre. Quando eu era bebê uma vez, o que foi raptado, quando? Quando que foi que isso aconteceu? A polícia recebe ter o raptado do bebê Collins para resgate. Até agora não entraram em contato com a família. Os raptores tiveram medo e nos deixaram o bebê com uma nota falsa. Ei, cabeça de pudim, atende a porta. E aí... Ah, tu!